No próximo capítulo da novela Infância de Romeu e Julieta. Theo visita Leandro na Montero ou Ding e conhece melhor o avô. Clara chora com a notícia da saída de Vitor de sua casa. Com os livros em mãos, Dimitri, Ellen, Ian, Nati, Romeu e Julieta entram no mundo da imaginação, mas os livros não passam no portal, a gangue pedalzeira recolhe as obras deixadas pelo grupo. Faustinho, a criança interior de Fausto, que vive no mundo da imaginação, explica às crianças que só quem removeu os livros do mundo da imaginação pode devolvê-los, ou seja, somente o Fausto. Um adulto não pode entrar no mundo da imaginação, e as crianças precisam dar um jeito de realizar esse desafio. Laura conversa com Mariana e desabafa a angústia de ficar tanto tempo longe dos filhos e de Mauro. Amanda é firme com Theo alegando que ele não é um monteiro. Tchau. 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 Tchau.